A CIDADE NO BRASIL Pelo privilégio que Ele me deu de ter uma campanha limpa, honesta, diante de Deus abençoado. Quero estar grato ao meu Deus, pelas bênçãos que Ele tem me concedido e pelos livramentos que Ele tem me dado nesta caminhada. Quero agradecer também a nossa Cadeeso, Convenção das Assembleias de Deus do Estado do Rio Santo, e também a Coma Derge, também a Coma de Vardo, que foram as convenções que estiveram comigo me apoiando na minha candidatura. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Quero dizer que a nossa campanha foi uma campanha limpa, honesta, não denegrimos a imagem de ninguém, nem em Facebook, nem em WhatsApp. Nossa campanha foi feita diante da sinceridade e diante das bênçãos de Deus. Quero agradecer aos 7.024 capixabas que acreditaram nas minhas propostas e votaram em mim. Que Deus abençoe a vocês, toda a sua família, os seus negócios, no nome de Jesus. Também aqueles que não votaram, os capixabas que não votaram por terem compromisso com outros candidatos. Deus abençoe a todos também. A vontade de Deus prevaleceu na minha vida e a vontade de Deus prevaleceu na vida de todos os capixabas nesta eleição. Que Deus abençoe a todos. Quero agradecer de todo o coração a minha família, ao meu pai, pastor Cárdeno de Moura, e a todos os meus amigos e irmãos que oraram, me incentivaram e estiveram comigo nesta campanha. Quero agradecer por ter sido candidato a deputado estadual das Assembleias de Deus, mais bem votado nessas eleições de 2014. Deus abençoe a todos. No nome de Jesus. Deus abençoe a todos.